A CIDADE NO BRASIL 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 em que participam comunistas, socialistas, republicanos, católicos, monárquicos, liberais e outros antifascistas. A derrota do nazifascismo, a vitória da coligação antifascista, assinalam o fim da mais criminosa e mortífera guerra de todos os tempos. Guerra que tinha como um dos seus principais objetivos a liquidação do socialismo na União Soviética. Por todo o país, centenas de milhares de pessoas empunhando bandeiras nacionais e dos países aliados comemoram a vitória. Em 1945 é criado o MUD, Movimento de Unidade Democrática. Trata-se do primeiro movimento legal de oposição democrática à ditadura fascista. Forçado pela pressão das massas trabalhadoras, que atinge grandes proporções nos meses que seguem ao final da guerra, o governo fascista é obrigado a permitir eleições para as direções dos sindicatos. Realizado no verão de 1946, o 4º Congresso efetua-se no momento alto de lutas da classe operária e de grandes progressos no desenvolvimento das organizações e das lutas unitárias. São definidas as linhas fundamentais da via para o derrubamento do fascismo, apontando o levantamento nacional como caminho a seguir. Reafirma a política do Partido para a Unidade Nacional Antifascista. Estes grandes acontecimentos e combates do nosso tempo são o património da história do PCP, o movimento operário português e de Portugal. O PCP, nas edições Avant, apresentam-nos neste 86º aniversário do PCP, o primeiro tomo das obras escolhidas de Álvaro Penhal, textos escritos entre 1935 e 1947. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.